Você tem que deixar de ser luxenta, menino. Parar com essa frescura com comida. Fiz um macarrão tão gostoso, você nem provou. Tô com vontade, vó. Obrigada. Mas tem que comer. Ou você quer ficar doente, igual sua mãe. Em cima de uma cama de hospital. Aposto que é aquelazinha. Você quer ver? Ah, trouxe uma coisa que você adora, Solete. Empadão de galinha. Quentinho. Já jantou? Não. É, comida ela não quis, não. Agora, porcaria, aposto que vai comer. Deixa aí, viu? Depois eu come. Pois, Solete. Já tá tarde. Já era pra você ter jantado há muito tempo, né? Um copo de leite, pelo menos. Com chocolate. Até a próxima. Eu vou fazer pra você. Pera aí. Vocês vivem fazendo tudo quanto é gosto, essa menina. Por isso que ela tá assim. Ai, ai, ai. Agora eu vi. O prédio inteiro resolveu bater na minha porta. O saco. Boa noite. Boa noite. E você, Solete? Como é que você está, meu amor? Tá boa. Eu acho que você tá com um pouquinho de febre. Você tá sentindo alguma dor? Febre? Ah, eu não acredito. Ainda agora ela tava boazinha. É pouca coisa, dona Inês. É uma febrícula, como chamamos. Essa menina é fraca demais. Eu tenho a impressão que qualquer hora ela vai partir pelo meio aí, ó. Com um soco. E oi, Natália. Oi, Viúma. Trouxe um copo de leite pra essa menina, que ela não quis comer nada. Ah, não pode. Tem que se alimentar. Você não sabe que saco vazio não para em pé? Então, se você não quiser comer comida, você tem que comer uma fruta ou tomar um copo de leite. Ó, ó. Ouviu, sua médica? Toma. Agora, um, dois, três, um, dois, três. Bebe. Ó. Tá bom? Você tá com febre? Pouca coisa. Ah. Vou passar meu café. Tava querendo levar a salete pra ficar comigo por esses dias, sabe? Ah, tirá-la daqui de perto dessa avó. Mas como é que eu posso com aquele monstro que eu tenho em casa? Se a Dona Inês concordasse, ela podia ficar em casa. Eu tenho uma empregada excelente, cuida muito bem das crianças. Pra mim não seria problema nenhum. Eu estive lá no hospital pra ver a Fernanda. Ai, Viola. O diagnóstico dela não é nada, Toma. Eu sei. Eu falei com a Luciana, filha do Theo, que é médica. Meu Deus do céu. Se acontecer alguma coisa com a Fernanda, o que vai ser dessa menina, hein? O Theo também entre a vida e a morte. E essa história do anjo? Que aparecia dizendo que a mãe é morra. Você lembra disso? Ai, não vamos pensar nisso agora, por favor. Será que a Dona Inês deixa a salete lá pra casa? Dona Inês, eu estava aqui pensando, o que a senhora acha da salete dormir lá em casa essa noite, talvez nos próximos dias, até essa situação toda passar? Lá em casa tem os meus filhos, eles são mais ou menos na mesma idade. Não, não, não. Muito obrigada, muito obrigada, viu? Agradeço muito a sua gentileza. Mas querendo ou não, eu sou a avó dela, ela é minha neta. E é aqui que ela vai ficar, comigo, dentro de casa. Se eu precisar de alguma coisa, pode deixar. Eu chamo a senhora, tá bom? Mas por enquanto, eu sou a responsável por ela e ela vai ficar aqui, comigo.